Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos estudar o teste do RAST. O teste do RAST analisa a potência anaeróbia nos seus aspectos alático e lático, ou seja, sem produção e com produção de lactato respectivamente, proporcionando resultados de potência e índice de fadiga. O teste do RAST é muito utilizado nos esportes, principalmente nos esportes coletivos, como por exemplo futebol, futsal, basquete, handebol e assim por diante, tanto no amador quanto no alto rendimento. Uma das justificativas da utilização do teste do RAST é justamente pela sua relativa facilidade de aplicação. O teste do RAST pode ser feito em ambientes fechados, como um ginásio, tanto em ambientes abertos, como por exemplo um campo ou até mesmo na areia. Bom, após um breve aquecimento de 5 a 10 minutos, geralmente, o indivíduo então se posiciona para a execução do teste, onde ele deve realizar 6 sprints de 35 metros com intervalo de 10 segundos de recuperação entre cada sprint. O avaliador então, ele registra o tempo de cada sprint e também controla o tempo de recuperação. Apesar do avaliado ter 10 segundos para se recuperar, é importante que um pouco antes de executar o próximo sprint, ele já esteja posicionado para realizar o sprint seguinte. Quando terminar o teste, após a realização dos 6 sprints, é importante que o avaliado execute uma recuperação ativa, para total recuperação e também segurança do avaliado. Com os dados registrados, com os tempos dos sprints, então, é feito os cálculos e depois as classificações permitidas pelo RAST, como por exemplo, a potência máxima relativa em watts por quilograma de peso, a potência média relativa também em watts por quilograma de peso, e o índice de fadiga em watts por segundo. E o teste do RAST também permite outras análises, é possível identificar resultados, como por exemplo, a potência máxima expressa em watts, máxima relativa em watts por quilograma, média e média relativa, mínima e mínima relativa, além também dos sprints no seu total, que é só somar o tempo dos 6 sprints, e os índices de fadiga, tanto em watts por segundo, quanto em porcentagem. Percebam que a potência é registrada de forma absoluta, ou seja, em watts, e na forma relativa, levando em consideração o peso do indivíduo, a massa corporal do indivíduo. Então, na tabela de referência, a gente utiliza os valores relativos e também o índice de fadiga em watts por segundo. Também o RAST é utilizado para fazer comparações entre grupos. Posso comparar um grupo com outro grupo, grupo de atletas diferentes, por exemplo, ou também comparar dentro de um mesmo grupo períodos diferentes, uma periodização de treinamento, como por exemplo, antes da competição, pós-competição e assim por diante, tendo valores para saber se os indivíduos estão evoluindo, se estão estagnados ou até mesmo perdendo desempenho. Bom, a potência é registrada, ela é identificada, calculada por essa fórmula, p de potência, que é igual a m vezes d ao quadrado, dividido pelo tempo ao cubo, t ao cubo. Onde a explicação está aí para vocês, olha só. m é a massa corporal que é fixa, porque o indivíduo, quando ele vai fazer o teste, ele tem uma massa corporal fixa. A distância é a distância do teste, que é 35 metros, também é fixa. O que vai mudar é o tempo, ou seja, o tempo que ele percorre os 35 metros. Quanto menor o tempo, maior é a potência. Então, nesse caso, nós temos a potência máxima absoluta. E quanto maior o tempo, quanto mais ele demorar, o avaliado, para executar os 35 metros, menor é a potência. Então, nós temos a potência mínima absoluta. A potência média absoluta é o registro das seis potências, dividido pelo total dos sprints, que é seis. E aí é encontrado a potência média absoluta, que nós vamos resolver no outro vídeo. Por isso, eu separei um exemplo para vocês, um exercício didático, informações simples, para a resolução. Olha só. Você aplicou o teste do RAST em um grupo de atletas, como parte de uma avaliação neuromuscular. Observe abaixo os resultados do teste de um avaliado que tem 80 quilogramas de peso. Essa informação é importante, porque essa informação vai determinar a potência do indivíduo, já que a massa corporal faz parte da fórmula da potência. Primeiro sprint, quatro segundos. Segundo sprint, cinco. Terceiro, quarto e quinto sprints, seis segundos. E o último sprint, sete segundos. A partir destes resultados, é possível encontrar tudo o que é registrado pelo RAST e, num segundo momento, classificar. Dessa forma, no próximo vídeo, então, nós vamos começar com esse exercício e vamos resolver tudo o que é possível pelo RAST. Ok? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo a vocês com o maior carinho e atenção. Eu agradeço a vocês toda a atenção nesse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!